Tu quer que eu faça logo café por quê? Ah, vai ficar com o Luca marnhão. Por quê? Tá o quê? Tá só o quê? Tô só humilha pipoca. Olha, Luca, teu pai pedindo arrego pra mamãe fazer as coisas rápido porque não aguenta você. Não aguenta não, pai. É, ninguém aguenta você não, meu irmão.